Aê chaparral, mais outra aqui chaparra, aí segura, segura, aí chaparra, aqui ó Fala aí chaparral, filha da fuga Aí Rodrigão, o que tá acontecendo aí Rodrigão? Caraca Olha o póster aí, cara é badejo, é badejo, segura, aí pegou outro lá também Caralho, meu Deus do céu, cara, o que que é isso aí? Não devagar, não trava muito não, não trava Nossa, velho, deixa ele brigar, e aí? Fala aí Rafa Aê chaparral, aê meus brother, tá todo mundo engatado, aê caraca Nossa, que animal Pô, nem cheguei lá, pedra ainda lá, pô, marcou o negócio, solta, solta de novo, solta de novo Putz, é a vida, hein cara, soltou Aí, aí, filha forte, aí, aí, só segura, segura, não, solta de novo, solta de novo, solta, solta, solta Solta, 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 solta Tá no fundo? Não tá Tá, mano? Putz, a vida perdeu, cara Aê, fóster, grudou, grudou, aí, aí, tá bom, tá bom, tá bom Aí, agora só segura, só segura Nossa, velho Que animal, fóster Aê, ó, tamo três engatados aqui, o fóster Rodrigão, lá, que tá brigando com o bicho lá ainda E tá aqui, ô Ah, chaparral Perdeu três vezes, hein, chaparral Caraca, aí, fóster Toma aí Ih, cara, a briga tá boa, chaparral Isso aí Caraca, outra pedra, chaparral Outra pedra que achei Ó, tá chegando, ó Ó o tamanho Meu Deus do céu Puxa ela pra lá Aê, pessoal E agora, como é que faz? Nossa senhora Deixa ela na água, deixa ela na água Nossa, que cavalo Deixa ela na água, pode deixar Não, 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 pode deixar, pode deixar Isso aí Aê, fóster Aê, caralho Olha o tamanho do bicho Pra quem, pra quem tinha pego de quantos quilos? Sete? Ó a outra Nossa senhora Para isso, velho Vamos esperar sair a outra aqui Vamos esperar sair a outra Que que é isso, chaparral Meu pão Valeu, Ronaldo Caraca, lixo Eu falei, pô, ela vai atrás dos bichos Tá botando mais uma aqui, ó Tá botando mais uma do nosso amigo Rapa aí Nossa, que legal, velho Puta merda, Rodrigão Puta que pariu, velho Caraca, hein, meu Não, não, aí já era Aí não escapa mais não, esquenta não Ó, nós estamos com dois aqui, ó Um do fóster aqui Uma bitela Dá quase uns 30 quilos essa garupa aí Lá tá mais uma grandona Lá também Tem, tem mais E aqui o Rapa tá tirando uma outra aí também Esperar, olha lá Tá chegando aí Aí, rapá E aí, chaparrão Tá de bom Uhul Pode deixar ela na água aí, tá Ó, tem uma pro lado de cá E tem duas aqui, ó Trabalha, não Pode deixar, ela tá boiada Não, não Não pega, não Aí Aí, galera Vamos encerrar aí Aê, pessoal Tamo junto Valeu